Olá, você que tá mexendo agora, meu nome é Kalebel Nofre e hoje eu estou aqui para mostrar pra vocês aí como tocar de forma simplificada a canção Grande é o Senhor do Ademar de Campos. Um hino muito conhecido aqui no território nacional, eita glória! E de forma simplificada, eu acho que nenhuma aula aqui no YouTube está simplificando pra vocês essas notas, porque nós que somos iniciantes, temos que tocar com notas fáceis, né gente? E essa canção é cheia de acordes, cheia de notas difíceis, mas de forma simplificada eu vou passar aqui pra vocês. Já me segue no Instagram? Não me segue no Instagram? Então vai lá e me segue no Instagram, arroba Kalebel Nofre está aqui pra vocês, então me segue lá, não esquece. E vamos agora tocar de forma simplificada essa canção maravilhosa. E não esquece, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like pra ajudar nesse vídeo, pra que mais pessoas venham tocar simplificada essa canção também. Então compartilha esse vídeo e vamos agora sem mais demorar. Então vamos lá, bom, para a estrofe vamos precisar aí dos seguintes acordes. Eu tive que separar por partes aqui os acordes, porque são muitas notas essa canção, então muitos acordes, então eu não poderia fazer um texto aqui de acordes e ficar desorganizado. Então de forma organizada, vou passar aqui as notas pra vocês até o seguinte ponto, e aí a gente vai continuando. Vamos lá, vamos precisar aí dos seguintes acordes, Sol. Dó, Dó, Ré e Sol. Vamos lá? As batidas vão ser as seguintes, baixo, cima, baixo, cima, baixo e cima. Bem assim. Belezinha? Vamos lá? Essas notas é apenas a primeira frase, porque todas as frases aqui são muitas notas, então pra ficar bem explicadinho pra vocês, eu vou aí por frases. Vamos lá? Grande é o Senhor, o indigno de louvor. Beleza? A segunda frase vai ser, vamos usar as seguintes notas. Dó, Ré e Mi. Belezinha? Vamos lá? Segunda frase, agora vamos pra terceira frase. E o outro, o Shoff também, a gente vai usar essas mesmas notas, então eu só vou seguir aí, e vocês vão notando aí os acordes aí, em algum lugarzinho pra ir memorizando. Vamos agora aos seguintes acordes, Sol, Dó, Ré, e finalizar em Dó. Beleza? Vamos lá? Alegria de toda terra De novo? Grande é o Senhor E nós temos a vitória Que nos ajuda contra o inimigo Por isso diante Dele Nos prostramos Beleza? Chegamos no refrão. Para o refrão, vamos da mesma forma assim, eu vou passar os acordes e vou até aqueles seguintes pontos, depois a gente continua novamente. Então vamos usar os seguintes acordes Sol Ré Mi E Dó Vamos lá? Queremos o teu nome engrandecer E agradecer-te Por tua obra em nossas vidas A continuação, a continuação, a continuação, vamos usar os seguintes acordes Sol Ré Dó Lá Ré E finalizar em Sol Belezinha? Vamos lá? Confiamos em teu infinito amor Pois só tu és o rei os eternos Sobre toda terra e céu Beleza? Aí essa parte que repete Pois só tu és o Deus eterno Só para ela vamos usar os seguintes acordes Dó Lá Ré E finalizar em Sol Vamos lá repetir? Pois só tu és o Deus eterno Sobre toda terra e céus Pegaram? É isso aí Então foi esse o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Espero que tenham aprendido Que é o mais importante desse vídeo E não se esquece De ir lá no meu Instagram E me seguir Arroba Caligonofe E também se inscrever aqui no canal E deixar o seu like Para mais pessoas Virem tocar também essa canção Maravilhosa, não é? Simplificada ainda mais Que coisa boa Deus abençoe a sua vida E tchau! Pois só tu és o Deus eterno Sobre toda terra e céu Tchau!